Fala massa atleticana! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Galo Alvinegro. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Aqui você acompanha todas as notícias sobre o Galo de forma atualizada. Neste sábado, 12, pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro, o líder atlético mineiro viaja até Governador Valadares para encarar o Democrata, sétimo colocado com 11 pontos. O time do interior não tem mais chances de classificação para a próxima fase e chance irrisória de rebaixamento. Por outro lado, o Galo já está classificado e quer garantir agora a liderança. Apesar de relacionar todos os titulares disponíveis, o atlético pode entrar com um time misto no duelo. Prováveis escalações Democrata Já o Galo de Euturco pode vir a campo com Lembrando que a partida terá transmissão da Rede Globo para toda Minas Gerais. Lembrando que o Galo de Euturco pode vir a campo com um time misto no duelo. Lembrando que o Galo de Euturco pode vir a campo com um time misto no duelo. Lembrando que o Galo de Euturco pode vir a campo com um time misto no duelo. Lembrando que o Galo de Euturco pode vir a campo com um time misto no duelo. Lembrando que o Galo de Euturco pode vir a campo. O que é isso?